oi como estão vocês tudo bem e aí rapaziada beleza hoje o vídeo é diferente mano que prejuízo que eu tomei um amigo apareceu aqui no carro turbo eu falei nossa deixa eu dar uma volta nesse carro andei no carro consegui quebrar o motor do carro tava tudo desligado as atrações dele mostrei tudinho que que aconteceu eu tive que comprar o carro do cara mano e agora eu fiz o motor dele completo fiz tudo e eu vou mostrar o carro aqui pra vocês ver tanto que o trem é nave topíssimo olha só um chevetão top de linha olha só que nave doida minha carretinha tá aqui também ó já apareceu algumas vezes no canal vou mostrar pra vocês o motor dele ó passa num turbo o chevetão também ó agora que virou moda você carro turbo para todo lado ó suviando vamos rachar em tirar racha tô brincando rachas são proibidos comprei o carro mesmo para poder dar as voltas de vez em quando tanto que o chevet tá novo vou mostrar o motor aqui pra vocês verem tanto que ele é top olha só que motorzão bravo motor do chevet chevet mesmo eu fiz o motor todo completo troquei tudo que tinha que trocar desde o radiador até a corredentada pistão embrenhagem de cerâmica fiz tudo do chevet e eu tive que comprar este lindo chevet claro né não é uma coisa ruim mas não estava esperando tive que comprar essa nave aqui que eu consegui quebrar o motor olha o barulhão do bicho tanto que é top mais um dia roletando no bichão a gente que vai voar para a gente que vão para a gente que vai entrar aqui no botão e aí você tá aqui ó é o o o Top, viu? Top, viu? Então tá aí, galera O brabo aí Eu tenho que colocar a calotinha aqui na frente É da stamp original Não sei se eu coloco umas rodas grandes aqui no Sheva Pra ficar top Só que aí pneu vai gastar demais Da conta Mostrando pra vocês o carro turbo Do canal agora Depois quer fazer uns drifts Dá umas brincadas nele, legal Gente, eu consegui fundir o motor da Montana também Meu carro de trabalho Aí eu peguei essa aqui com um amigo meu Emprestado Olha o chevetão Aí inclusive tem Terminar a Montana, tem que devolver ela Nossa, tá fortalecendo demais essa bicha aqui, viu? Ainda mais no tempo da chuva Então vou mostrar pra vocês aí O que aconteceu na Montana E aí galera, beleza? Pois é, eu não estou de boas Nossa, ontem eu peguei um enchente Que deu aqui na cidade O carro alagou o inteiro E eu tentei, né? Andar com o carro na enxurrada que tava vindo e tudo E infelizmente deu calço hidráulico Então meu motor abriu todo por baixo Rebentou E graças aí eu tenho A cooperativa Autos segurador Mano, esse cara é muito fera Acionei eles hoje pela manhã Em questão de 15 minutos O guincho já chegou aqui Já pra me resgatar Dando todo o suporte Então só tenho a agradecer Esse cara é muito fera Tá, e os meninos vão levar o carro ali Pra ver o que nós conseguem fazer Eles já tem as oficinas Credenciadas lá Que já tem os preços bons e tudo Então Vamos ver o que nós conseguem fazer Para colocar a montana nas pistas novamente No carro de trabalho Aê, a bichona chegou Eita, a mão Bum, Paulinho Vai dar o grau, opa? Viu aí o que aconteceu na montana? Gente, eu tô numa maré de azar aqui Que que é isso? Nada tá bom Vamos ver aí, né? O que que vai constando Eu quero fazer uns drift Quero me mostrar mais os carros com som aqui no canal Só que esse dia tô muito corrido Final de ano Tá tenso E... Não pode abrir mão da loja, né? Final de ano É o tempo Se você fosse alguém de vocês aí For da cidade Precisa de móveis E eletro Nós temos o que de tudo, viu? Ó o meu parceiro Em neguinho aí E galerinha Tá de bom? Tá aqui ajudando nós Em neguinho Fortalecendo Tá ligado? É nóis aí, hein? De que modelo Então é isso aí Já vai segurando o vídeo E já deixa o like Inscreva-se no canal Já ativa as notificações Entra no meu Instagram Que sempre tem novidade Domingo Alves 062 Dois mil anos depois Como não fiquei contente De tá com o Chevette Com as rodas originais Vou lhe buscar as rodas Pra ela Que tá parada Ô, meu empenho Vou buscar as rodas Minhas rodas da Saveiro Quadrada Que tá lá na Insano Fazendo a suspensão No início ela já está quase terminando Então eu vou lá buscar E vou roletar Com as minhas orbitais No Chevette Durante uns dias Porque Ainda faltam alguns processos Né? Pra Saveiro Vai ter que ir pra pintura Tem que mexer nela Então eu vou ficar usando As rodas dela Temporária no Chevette Então Vamos lá buscar lá E vamos ver o que que gosta Então, ó Pegando as orbitalzonas Vamos aqui Vamos colocar no Chevette Dá uns cavalo de pau A hora que tiver tudo melhorado Vai fazer a Saveiro Que eu trazer o Chevette Aqui pra Insano Não vai dar o seu barulho Nossa As rodas aqui Pra não dar cavalo de pau Porque eu só fico dando cavalo de pau No carro Então Vamos pôr pra Moê lá Moê esse né Andando de boa O Chevette Vai ficar bonito Bora, bora Aproveitando Demonstrar um pouco Aqui a Saba Aqui pra vocês Olha só que servicinho Top que ficou Muito granfinho Mano Um pouquinho de corte Tem mesmo, hein Ó Mano Top Olha só que caixa doida Ficou perfeito Arrumadinho Da hora Então logo logo Vai tá aí Nas pistas Baixa Daquele modelo Agora que tá faltando Dinheiro pra terminar Porque senão Nós já fazia rapidão Mas vai ficar top E aí Tchau 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 Se inscreva no canal.